Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Marcela Costa e já estamos em outubro. Chegou a minha caixinha de outubro da Glambox, que é a Glambox Mística. E se vocês gostam de caixinha de assinatura, aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e vamos ver o que vem na minha caixinha. Aproveitar e falar que se você não assina a Glambox, chegou o seu momento, eu tenho cupom de desconto que serve para os três planos, mensal, semestral e anual. E a Glambox, quando você assina, você não recebe apenas uma caixinha com os produtos. Além de ter uma curadoria por trás, que vai selecionar produtos conforme o seu perfil de beleza que você preenche no site, você tem experiência. Então você tem curso de maquiagem, você pode dar feedbacks, fazer algumas missõezinhas e ganhar pontos para trocar por produtos de graça. Você também pode comprar no Glamshop da marca e ter descontos. Tudo isso sendo assinante da Glambox. E também, né, você vai receber uma caixa por mês com produtos incríveis para você testar em primeira mão. Então vale super a pena. É só usar o cupom MARCELACOSTA, copia, vou deixar aqui no box de descrição, cola aí no seu carrinho e aproveita. Para o plano anual, você ainda ganha um brinde e é o plano que mais compensa, porque você tem mais descontos, você consegue até R$100 de descontos. Então você tem mais desconto e ainda ganha um brinde junto aí da sua assinatura. Então aproveita e assina aí. E se você quiser comprar também no Glamshop, que é o shop da Glambox, que já tem um desconto lá para você que é Glampartner, ou se você não é, é só usar também esse cupom MARCELACOSTA que você ganha mais desconto ainda. Então eu vou deixar o link aqui para vocês também. Chega de enrolação e bora ver o que vem na minha caixinha. Vamos lá, a caixinha desse mês é o tema mística. Ela vem toda nessa pegada aqui, bem mística mesmo, de signos, olhos, cristais. Tem essa moça aqui na lua, né, segurando. Aí tem as constelações dos signos aqui, estrelas. Vem uma caixinha bem mística mesmo. Mas o que compensa é os produtos, né? A minha vem aqui um total de cinco produtos full size. E eu vou mostrar para vocês e falar o preço e se compensou ou não. Então o primeiro produtinho que vem foi um tônico facial da Voce Bela. Tônico facial ideal para você passar após o sabonete. Ele equilibra o pH da sua pele. Então ele deixa a sua pele mais preparada e não deixa a sua pele oleosa, tá? Ele vem aqui nessa embalagem de 120ml. Fica a validade para 8 de 2023. E ele tá saindo na internet 65,40. Eu amo receber skincare, é o que eu coloquei no meu perfil de beleza, que eu mais gosto de receber. E todo mês eu recebo produtinhos assim e amo. Então com certeza eu vou usar, ó, esse foi um dos produtinhos. E comenta aqui se você quer receber também. O segundo produto que veio, essa marca é a segunda vez que vem, é da Natura. Vem esse creme para os pés da Natura Ecos, que é um creme de castanhas. Ele vem nessa embalagem de 75g. Ele é anti-ressecamento e realimenta a pele, tá? Ele é assim, ó. Ela toca a sua memória efetiva, não é? Tipo, nossas mães, avós, tias... Tinha todas essas embalagens assim na penteadeira, no guarda-roupa. Isso me lembra muito. Ela vem aqui com a validade para 2023 também. E deixa eu ver o cheirinho. Eu lembro que o cheirinho era muito bom. Ai, é maravilhoso. Nossa! Muito, muito bom. Eu amo produtos para os pés. Gosto de ter meus pés bem hidratados. Então é um produto que eu vou usar bastante. Ele tá saindo R$42,90 no site da Natura. E é um produto vegano. Então gostei bastante de ter recebido. Aí vem também um creme para as mãos. Na Glambox passada, se você não viu, vou deixar o link aqui pra vocês no card. Veio um creme para o corpo, que é o Choice Rebell, acho que é, da The Body Shop. E eu amei aquele creme. Eu tô usando todos os dias da minha vida. Porque o cheiro é viciante. O cheiro é um dos melhores cheiros de creme que eu já tive. É muito bom e hidrata mesmo. E agora vem esse daqui, que é o Choice Power. Que é um creme aí para as mãos, travel size. Ó, vem nessa embalagem de 30ml. Ele custa R$25,90 nesse tamanho. E a validade tá só para 2023 também. Eu não senti o cheiro ainda. Falar que traz uma hidratação perfumada. Hum, bem gostosinho. É leve. Não é tão cheiroso quanto o outro. Mas é muito cheiroso. Nossa, é muito cheiroso. Tem um cheiro floralzinho. Hum. O outro tinha um cheiro mais amadeirado. O corpo tem um cheiro mais amadeirado. E esse tem um cheiro bem floral. Lembra o 212 Vip Rose. Então, ele é muito, muito gostosinho. Gostei de receber. E eu amo creme de mão. Tenho toque. Sou viciada e vou usar bastante. E aí, vem aqui um produto que eu fiquei bem curiosa. Confesso que eu não testei. Não sei muito sobre ele. Mas é da Prohal. Que é uma marca para os cabelos. Aqui fala que é uma máscara em spray. Então, ela tem 12 benefícios. Repare e hidrata os fios. Promove o brilho. Reduz o frizz. Proteção térmica. Filtro solar. Protege a cor. Previne as pontas duplas. Protege do calor do secador e da chapinha. Facilita a escovação e o uso da prancha. Efeito desembaraçante. Mantenha o penteado por mais tempo. Controla o volume natural do cabelo. E serve para todos os tipos de cabelo. Ou seja, é um levin. É um levin. Não sei se é cheiroso. Amo levin também. É o tipo de produto que eu mais gosto de receber. De cabelo. Não sei se é cheiroso. Vamos ver. Nossa, é cheiroso. Cheiro de produto de quem tem dinheiro. Tenho? Não tenho. Mas a gente finge que tenho usando esses produtos mais caros. É que fala que ele tem esses 12 benefícios. Então, ele é um levin. Deixa eu ver se tem a validade aqui para vocês. Tem. 7 de 2023. Então, dá para usar bastante. E ele está saindo R$ 74,90 na internet. Eu vi que tinha até uma promoção que está leve 2% e pouco. Eu não lembro o valor exato. Mas estava com promoção no site deles. Gostei bastante. Vou testar. E se vocês quiserem resenha de algum produto, vocês comentam. E para finalizar, vem aqui um pincel da New Face. Número 41. Fala aqui que é para corretivo. É um mini língua de gato. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ele é assim, um mini língua de gato. Ideal mesmo para fazer aplicação de corretivo. Corrigir batom. Aplicar glitter. Então, ele é assim. Ele está saindo R$ 32,90. Esse pincel. Ele é o número 41. Então, foram esses produtos que vieram na minha caixa. Os que eu mais gostei foram os produtos de pele. Que foi dos pés e das mãos. E esse de cabelo também quero testar muito. E a minha caixa fechou no valor de R$ 242,00. Ou seja, pagou o valor da assinatura. E se você quiser assinar também. Aproveita o cupom MARCELACOSTA lá no seu carrinho. E assina o plano anual. Porque você vai ainda ter mais desconto. E ter um brinde aí. Que vai mudando conforme durarem os estoques. Comente aqui o que você achou. Você gostou? Achou que valeu a pena? Achou que não valeu? O que você quer que venha na sua caixa? Eu adoro ter esse tipo de interação com vocês. E aproveita e me siga lá no meu Instagram e no meu TikTok. Que é batom nosso de cada dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!